E aí pessoas, beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de Assassin's Creed Odyssey e bora lá então aqui continuar com a nossa DLC do destino de Atlântida e bora lá então agora dar início ao vídeo. Ok, vamos lá então pra alguma próxima área aí, né? Ó, tem uma missão aqui já. Iluminado. Só que a gente já deixa pego já. Vamos pegar, né? Se qualquer coisa a gente já faz já. Dependendo. Ah, agora aqui é uma pessoa mesmo, né? Não é um corpo. Ah, missão sobre esses negócios. Agora a gente vai poder fazer esses lasers, acho, hein? Me deixa ajudá-lo. Não conheço nenhuma Minerva. Não estou entendendo. Acalme-se. Que tal você só me dizer o que está precisando de mim? Ah, perdão, Dicasta. Você chegou há pouco em Atlântida e eu me precipitei. Vou explicar. Basicamente as plantas são um recurso-chave para nós. Mas há alguns ciclos a colheita foi excessiva e o ar está prejudicado. Você quer cultivar mais? De certo modo, sim. Eu tenho uma hipótese. Usar uma fonte de energia natural mais forte do que o sol para promover um crescimento sustentável. Está falando difícil de novo. Há dispositivos que projetam feixes de luz pelo Jardim de Trindão. Redirecioná-los usando superfícies reflexivas estimularia o crescimento das flores. Você quer que eu mova as suas luzes? Sim. Uma de casta cuidando dos nossos recursos naturais mandaria um recado para toda a Atlântida. Um bom recado, espero. Parece que todos os raios de luz precisam mirar aquela estrutura central. É, então agora sim a gente pode mexer nesse negócio. Exatamente como eu tinha previsto. Agora a gente tira esse negócio daqui e libera o caminho. Deve ser o dispositivo que o Neocles mencionou. Me lembra de como eu abri a porta para a Atlântida. Ah, a gente consegue derrubar. Ah, mas que ótimo. Continua bloqueando, né? E realmente, né? Quando a gente abriu a porta para a Atlântida, teve a mesma coisa. Oh, caramba. Ok, aqui está tudo tranquilo. Tem alguma coisa bloqueando aqui? Aparentemente não. Ah, agora tem. Pronto, foi um. Deu certo. O primeiro está feito. Então, vamos para o próximo. Tá, esse negócio é interessante, né? Eles colocaram tipo uns puzzles aqui no meio. Uns puzzles não muito difíceis, né? No caso. Nossa, a gente vai ter que entrar aqui no lugar. Ah, daqui é um espelho, mano. Meu, já... Vixe, vixe, vixe. Aqui vai ser tenso. A gente vai ter que usar até esses negócios que a gente move para... Para alinhar também. Acho que daqui a gente... Esse outro aqui a gente tem que pular lá para trás. Essas flores vão crescer bem rapidinho. Tá, só mais um ali. A gente já está bem do lado. Agora sim a gente pode mexer esse negócio aqui. Aí, pronto. Já deu. É só ninguém mexer depois, né? Também. Se alguém quiser empurrar esse negócio aí, vai ferrar todo o esquema. Aí, pronto. Acabou. Isso deve resolver. Diria ao Neocles que está feito. Isso não parece bom. O que aconteceu? Volte ao Neocles. Aconteceu alguma coisa aí. Acho que a gente deve ter sobrecarregado, sei lá. Olha o que ele tem a falar. Os fótons não. Talvez sua teoria esteja errada. Essa não. Tem algo de errado com os fótons. Está zombando de mim? Quem é que não sabe o que são os fótons? Só eu e todo o resto do mundo grego. Deixe os fótons para lá. Quando minha fonte aprimorada energizar o dispositivo, ele devia... Ah... A não ser que a luz não esteja saindo da fonte e não sendo aprimorada. Então o próximo passo é... Vá até a sala de controle e veja se a fonte de energia não está deslocada. E o que exatamente é essa fonte? Uma matéria ígnea constituída de impírio. É uma pedra. Certifique-se de que tem uma pedra na sala de controle. Ah, certo. Vou ver se essa pedra está lá. É engraçado ele falando assim como se ela fosse entender tudo. E missão concluída, iluminado. E já temos então outra missão aqui que é... Pássaros e abelhas. Pássaros e abelhas. O que é isso? Não tem pedra aqui. Não tem pedra. Ei! Pare aí mesmo! Volte já aqui! Ai, malaca! Do primeiro jogo tinha esse negócio de você perseguir elas. E tem esse corte de caminho também. Cara, que nostalgia que dá. Eu, eu falhei. O ladrão deve estar aqui dentro ainda. Talvez se eu mudar umas coisas de lugar. Espera, eu tenho que mover essas pedras. Uh! Vou passar em secreto aqui. Achou! Por que a de casta está perambulando por aqui? Estou procurando um ladrão. Parece que foi você quem pegou a pedra do Neoclis. Meu nome é Melita. Sou uma bióloga ambiental, não uma ladra. Neoclis não é dono de uma fonte de energia natural como essa. Essa pedra deve ser valiosa? É só uma pedra. Essa pedra deve valer muito para você tentar roubar. Você é de casta e não faz ideia do que é essa fonte de energia? Você não tem interesse no futuro dos nossos recursos? É fácil. É só colocar a pedra na máquina do Neoclis para arrumar as flores. Não é a primeira vez que Neoclis tenta fazer um reequilíbrio de população. Depois que colheram flores demais e as abelhas começaram a morrer, ele tentou polinizar as flores artificialmente. Depois da polinização artificial, o solo ficou degradado. Quando o solo... Eu entendi a ideia. Mas como você consertaria os jardins? Não faria nada. A natureza conserta-se própria a era. É só Neoclis não interferir. Melita! Você sempre foi obtusa em relação ao projeto. Nenhuma consideração pelo impacto da sociedade no ecossistema. A insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Meu Deus, essa frase. Quando vai aceitar que sua hipótese falhou? Falhou é um termo inadequado. Eu apenas ajustei minha teoria após verificar resultados divergentes. Já chega de discussão os dois! É verdade. Eu queria destruir a fonte de energia para dar um fim nesse projeto de uma vez. Mas como de casta, essa decisão é sua. Vou colocar a pedra no dispositivo de Neoclis e vou destruir a pedra. Melhor destruir, mano. Certo. Pode me dar a pedra. Eu vou dar um fim nisso de uma vez. Você enlouqueceu? Nossa chance de um futuro sustentável foi completamente aniquilada. Confie em Gaia. A natureza vai se curar se você permitir. Obrigada, de casta. Esse é o rumo certo para se tomar. Talvez não se veja uma melhora tão repentina, mas os jardins vão se curar sozinhos. Foi uma frase que alguém disse aí. Algum filósofo, sei lá o que. Ok, missão concluída. Pássaros e abelhas. Ou talvez seja a definição mesmo, né? No caso. Assim. É uma definição, realmente. Não tem como negar. Ah, tá. Achei que nem ia dar para escalar. Tá, a gente concluiu então mais uma missão aqui, né? Vamos para a próxima área aqui. Tá, vai faltar esse tomo de atlas aqui, mano, hein? Que bonia. Eu disse que levaria tempo para os jardins se curarem, mas... Essas flores não parecem bem. Qual seria a opinião dela sobre isso? Nossa, eu tô vendo que vai ter tipo, sei lá, outra missão. Que vai falar, ah, você ferrou todo o jardim, sei lá o quê. E aí... A gente vai ser o vilão da história, talvez. Talvez... Talvez alguma coisa assim, né? Quem impunha o bastão tem a obrigação de enfrentar consequências imediatas e futuras ao longo de muitas vidas. Isso exige responsabilidade. Eu entendo, Aleteia. Pode achar que sou louca, mas eu assumo a responsabilidade. Caraca, mano. Fazia parte da história. Pô, peraí. Falando em parte da história... Tá, não, não é. Eu achei que fosse uma daquelas missões lá. Tá, tem aqui em Oikos de Atlântida, né? Onde que é isso aqui? Doma de Anferes. Tá, a gente não encontrou esse Doma ainda. Então logo, logo deve... A gente encontra. Tá, tem outra missão aqui. Muito adamante. Como assim? A gente já tá pegando o adamante já. Com uma outra missão. Será que ele tem mais coisa pra pegar? Arquivo de Abby. E mais um dessa história. Mensagem cifrada de Funnies. 1 de 4. DNA híbrido detectado. Se você está lendo isso, então nós fomos descobertos e eu estou morto há vários anos. Mas se você está lendo isso, você deve saber que fomos exitosos na criação de um milagre. E este milagre, precisamente, preciosamente é você. Deve ter muitas perguntas. Eu queria poder respondê-las. Infelizmente, ao abandonar o projeto Antropos, eu perdi o acesso à nossa tecnologia. Mas, especificamente, aos diagramas do trabalho perdido do cientista Consul. Eu, intencionalmente, abdiquei de qualquer chance de preservar minha consciência. E esta foi a melhor decisão que eu já tomei. A sua existência é a prova disso. Fim do arquivo. Mensagem cifrada de Funnies. 2 de 4. DNA híbrido detectado. Daria a melhor explicação que posso sobre como e porque você existe. Mas preciso ser breve. Eles podem rastrear a assinatura do meu cérebro. Uma concentração prolongada estragaria minha localização a eles. Entregaria. Meu nome é irrelevante. Mas, primeiro, pode me chamar de Funnies. Eu fui o primeiro cientista a criar um ser humano com sucesso. Os outros de Sul já eliminaram o meu nome dos registros. Nossa meta era criar uma espécie a nossa própria imagem. Uma espécie resiliente, consciente e, principalmente, subserviente. Tive sucesso em todos os aspectos, exceto a subserviência. As autoridades e Suno Eden, a cidade de onde eu venho, ameaçaram encerrar o projeto e destruíram as vidas que criamos. E eu não podia deixar isso acontecer. Estou ouvindo passos. Preciso me esconder. Fim do arquivo. Boa. Vamos pegar o terceiro lingote então, hein? Linguotes de adamante. Adamante é um metal precioso que constitui a essência de todas as partes do Eden. Na forma de lingotes, essas barras refinadas podem ser usadas na Forja de Atlântida para criar armas lendárias. Vários lingotes de adamante estão guardados sob alta segurança nos arquivos de Atlântida. Ok. A Forja está ao Sul da Montanha Real de Poseidon. Montanha Real de Poseidon é aqui, né? Ao Sul. Ah, esse lugar aqui que estava uma interrogação brilhosa. Faz sentido. No mapa mundo normal lá da Grécia. Aquelas interrogações brilhosas era... Ou era aqueles animais de... Nossa, esqueci completamente. Enfim, né? Aqueles animais raros lá que eram super difíceis de derrotar. Ou era esses negócios assim que tinha dos seres mitológicos lá e tudo mais. Ou daquela Forja que fazia o... Qual é o nome? A melhoria da nossa lança lá e tudo mais. Tá. Doma de Gadiros. Esse Doma de Gadiros será que entra naquele... Das armaduras? Acho que não, né? Não tem nem Polemarco aqui para a gente eliminar. A gente lê esse negócio aqui também, né? Aproveita. Uh, quase level 1. Ponderações sobre Gadiros. General Issu, na opulência da sua Doma, nosso querido Arconte Gadiros descobriu um novo meio de esfolar um humano. Por assim dizer, os fracos não precisam do medo para obedecerem. Basta admiração. E quem melhor do que Gadiros para causá-la? Ui, pegamos level 72 ainda. Meu Deus. Torre do intelecto. Ó. 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 Tá, eu ia me perguntar o que são esses feixes de luz aí mas eu lembrei que são aqueles... É... Asas de Hermes! Ó. 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 Os tempos deНуx. Ó. 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 Ó, ó. A gente precisa forjar três armas. Então a gente vai ter que pegar uns nove lingotes perdidos por aí. Eu vou criar uma aqui já. Nossa, que rolê. O lugar é gigante, né? É, tem um ferreiro ali embaixo. Isso sim. Então a gente vai poder escolher, né? E o que que é o que aqui? A Forja de Atlântida. Os Isu guardaram moldes nas últimas grandes armas de efesto nas entranhas de Atlântida. Colete os lingotes de adamante necessários. Interaja com o molde. Foge sua arma para um estilo de jogo. Caça, combate o assassino. Cada arma pode ser forjada apenas uma vez, então escolha com cuidado. Daqui acho que deve ser o assassino, talvez. Vamos ver. A configuração preferida é da arma. A configuração preferida é da arma. Tá, mas daqui é o que? É uma espada? Calma, sai. Mano. Uma escolha aqui, hein? Aqui é um cetro, né? Tipo uma lança. Esse daqui é uma lança. Tá, eu uso bastante combate com espada. Acho que eu vou criar uma espada... Iniciando a protocolo de fome. Com guerreiro. Se você for a configuração preferida é da arma. Combate, assassinato ou caça. Vamos lá, combate. Tá, ela dá fogo? Lâmina de guerreiro e su. Ah, é aquelas... A daga dupla. Reduz todos os tempos de habilidade... Tempo de espera. Tá, o que que acontecia com o R dessa habilidade? Dessa arma aqui mesmo? Eu nem lembro, mano. Então, poderia testar, né? Pra saber. Reduz todos os tempos de espera e 10% de abate com habilidade de assassinato. De combate também. É verdade, né? Qual que é o entalhe dela? É esse negócio? Reduz todos os tempos de espera e 10% de abate de... Tá, eu vou entalhar essa arma aqui e botar fogo nela. Botar fogo. Tão de arma se torna dono de fogo. Esse aqui mesmo. Até uma próxima. Pronto, agora sim. Tá, eu achei que era uma espada, né? Mas são aquelas adagas lá. Eu vou testar, né? Vamos ver como é que é o combate disso. Onde eu vou testar isso aqui agora? Eu não sei. Mas... Tá, esse lugar aqui já concluímos. Bosque de Poseidon não era nada. Ah, tem uma sincronia pra fazer ali no topo do negócio. Então vamos aproveitar e fazer essa sincronia logo. A gente já termina de explorar totalmente aqui o... Esse centro do mapa. Ai. Não cai agora, hein? Uf. Meu, esse lugar é alto. Ainda bem que não é o outro pilar ali, né? Meu, aquele outro é maior ainda. Pronto, o santuário de Poseidon é o sincronizado. Agora essa área aqui do centro tá 100% sincronizada. Já fiz todos os negócios aqui. Então a gente pode continuar fazendo aqui, né? A gente tava fazendo desse lado. E a gente vai continuar seguindo aqui essa... Essa direção. Olha, mais coisa. Arquivo do Hefesto. Isso aí. Aí, nível 1. Como se eu não soubesse onde minha mão acaba e o bastão começa. Barreiras erguidas em Atlântida. Todas as câmaras de experimentos estão bloqueadas para acesso humano. Portais de segurança foram erguidos. Garantindo que apenas os Isu possam atravessá-las. Ah, olha só. E o lugar aqui que a gente tem que ir precisa de ser level 1. Justamente a gente acabou de pegar level 1. Que bom. O ataque de avassalador dessa arma aqui, ela é tipo o da espada normal mesmo. Não é ruim, não. Experimento fracassado. 3 de 4. Assistente de Aita. Ciclo 1611. Tá, não era a Mio então, né? E ouvi a voz de Otto pela primeira vez a caminho do vendedor de Adamant. Era uma voz baixa e insegura e eu me perguntei quantas vezes ele a tinha usado. Quando chegamos no mercado, ele estava quase tranquilo. Infelizmente a falta de interação dele com os outros se tornou extremamente clara quando ele ofendeu o vendedor na cara dura. Sem nunca ter sofrido uma consequência, o vendedor logo ensinou uma lição a ele. Quando me dei conta, Otto estava sangrando muito pelo nariz. Mas por sorte, o vendedor parou após o primeiro soco. Refletindo agora, perceba o tamanho do dano daquele único soco. Otto estava curioso para saber por que foi atacado e depois de eu explicar, ele me disse que essa não foi a primeira vez que alguém bateu nele. Aparentemente, Aita deixava ele e as outras sete cobaias na grande sala aberta. Otto muitas vezes saia machucado e ensanguentado desses momentos de liberdade. Ele demonstrou interesse em entender a violência e para o que ela serve. Então decidi levar ele para a arena. Este erro custaria a minha vida. Tá, esse Otto aí. É o Otto que a gente conhece lá da Bistergo ou é um Otto Otto aí por muita coincidência? Tá, vamos ler mais esse aqui. Experimento fracassado 4 de 4. Ô meu Deus, por que que tá lá pra baixo? Assistente de Aita, ciclo 1611. Quando o Otto e eu saímos da arena, ele não era mais a calma cobaia de Aita. Ele havia mudado quase rápido demais. Ele ficou motivado pelo que viu e me inundou de perguntas sobre violência. E me inundou de perguntas sobre violência. Ele queria saber quando ela era apropriada. Por que era necessária e o que ele havia feito para ter apanhado dos outros. Eu respondi como pude. Mas ele foi de uma pergunta para outra, mal me dando tempo para responder. Ele repetia muitas vezes que queria se sentir forte para que ninguém mais o machucasse. Que ele agora sabia o que ele precisava fazer. Eu levei de volta para a entrada subterrânea, mas ele começou a protestar gritando não. Talvez uma centena de vezes. Eu acordei bem depois do pôr do sol. Com dores e manchas de sangue. Na base das escadas. Na sala principal, havia uma cena que não esqueceria tão fácil. Sete corpos deformados e mutilados estirados no chão. A maioria quase irreconhecível. Por conta das pancadas em seu rosto. Um rastro de sangue saia de cada sala até o centro do piso. Ota havia arrastado cada cobaia para fora de suas aulas. Uma por uma, depois de tê-las matado. Depois, ele fugiu, claro. E suponho que ele me deixou aqui por ter achado que eu também havia moído como os outros. A Ita ficou furioso quando eu contei a ele o que o Ota tinha feito. Mas ele só tem a si próprio para culpar. A Ita nunca vai enxergar os próprios erros. De fato, ele simplesmente vai começar do zero e tentar outra vez. Tá, eu acho que esse daqui não é o mesmo Ota lá, mano. Nem faz sentido ser. Experimento fracassado. Dois de quatro. Caraca, dois de quatro. A gente leu o três e o quatro já. Assistente de Ita... Dezesseis... Ita me apresentou uma das cobaias que ele jogava pronta para conhecer o mundo exterior. O nome dele era Oto. Embora fosse mais ato do que eu, a mente dele era de criança. Quando abrimos a porta, ele se afastou de nós como um animal assustado. Na ocasião, eu não sabia se isso foi por medo ou de incerteza. Eu agora sei que era medo e que era justificado. Ita me pediu para comprar a damante de um vendedor e levar Oto que observaria tudo e também ser observado. Quando saímos, Ita foi embora e eu comecei a estudar o homem diante de mim. Se ele estava confuso, ao menos não demonstrou sinal algum. Talvez ele simplesmente não pudesse compreender tudo que estava vindo. Eu fazia perguntas, mas não recebia respostas. Eu nem tinha certeza se ele era capaz de compreender a fala. Ita explicou muito pouco sobre ele e eu comecei a me perguntar se eu também estava em teste. As perguntas que eu tinha sobre Oto pouco importavam, pois logo tive todas as respostas. Incluindo uma para algo que nunca perguntei e que não deveria ter recebido. Tá, que é o que ele fez lá com o vendedor e tudo mais. Tá, onde que está a parte 1? Agora eu quero saber a parte 1. Tá, pegamos então mais um lingote. Falta mais dois. A gente não vai achar aqui, mano. Digo, deveria estar aqui, né? Mas vou embora daqui, vai. Já descobriu bastante parte da história. Nova região descoberta, anel de pôrimos. Nova região descoberta, anel de pôrimos, anel de pôrimos, anel de pôrimos. commendada, anel de pôrimos. Oi, quase caí. Tá, a gente pode chamar o fogo só. Ah, ah. Tá, será que vale a pena? Não sei. Tá, vamos vim pra próximo, próximo canto aqui, né? Falta dois cantos aqui pra gente explorar o... Esse segundo anel. E aí a gente já vai fazer uma das missões principais também. Torre da Sabedoria. Ah, podia ter mergulhado pro outro lado, né? Que é pra lá que nós iremos, então. Ui, aqui tem um negócio que precisa de level 3. Ah, é bem onde que ele tava querendo ir, droga. Não vai dar pra gente fazer. Então, vamos pegar a missão primeiro. Até que parece ser uma parte da cidade, né? Tudo bem que tudo é uma cidade, na verdade. Em sonhos. Detém os agressores do guarda. Agressores da mulher, não do guarda. Pronto, fale com a mulher. Você quer me contar o que foi tudo isso? Não, vou ficar bem. De casta. Você pode resolver isso tudo. Meu nome é Lyra. E você é... Você... Você já ajudou tantas pessoas. Você é incrível e sensacional e tem tanto poder e... E você está aqui. Você é muito gentil, chega de elogios. Obrigada. Você é muito gentil. Você merece todos os elogios possíveis. Chamaram você de homicida. Você não parece mais como de casta. Eu preciso ter certeza. Eles têm certeza que sou o responsável pelo que aconteceu com aquela família, que foi como os outros homicídios, mas eu jamais faria isso, eu juro. Por favor, limpe meu nome. Onde você estava quando aconteceu? Onde você estava quando a família foi morta? Se aconteceu na noite passada, como dizem, eu estava tentando dormir. Só que ultimamente eu estou agitada, fico tendo um sonho estranho. É sempre o mesmo, sempre se repetindo. Você estava sozinha? Bem, sim. Eu tenho estado muito cansada, então fiquei em casa. Ah, acho que ela sonâmbula, hein? Quantas vezes isso já aconteceu? Você mencionou algo de outros homicídios? Essa foi a terceira vez. Eu só não entendo por que eles me acusariam. Eu não tenho estômago para fazer aquilo. Eu vou descobrir quem matou a família. Eu vou descobrir o que realmente aconteceu. Só me mostra onde foi o ataque. Foi descendo a rua. Não é muito longe daqui. Melhor você se esconder até eu voltar. Boa ideia. Obrigada. Você é mesmo uma grande de casta. A Lira é culpada pelas mortes? Se ela for sonâmbula, provavelmente sim, né? Que coisa. Que curioso. Doma de Evaimon. Ponderações sobre Evaimon. História. Seriador da nobreza. Ciclo 9334. Pendurada na parede de Evaimon, estava a cabeça de uma fera ao Ivar. Ele a chamava de lobo, mas eu nunca tinha visto nada parecido. Uma nova criação, talvez? Como assim uma nova criação? Esses caras inventaram o lobo. Da doma de Evaimon. Talvez alguém aqui tenha visto o que aconteceu ontem. Vamos lá. A Lira é culpada pelas mortes. Ah, grande de casta. O que eu fiz para merecer uma visita? Estou investigando o ataque que aconteceu aqui perto ontem. Ah, mas claro. Eu achei que isso já era para estar resolvido. Fala da multidão incomodando aquela mulher? Eu já falei demais. Não é fim de capturar o responsável. Eu sou de casta, não me diga. Eu entendo sua excitação. Mas estou tentando chegar até o fundo disso. Vou garantir que quem quer que tenha feito isso, seja punido. Você já conheceu a pessoa culpada. Lira, você pensa como os outros? É claro que sim. Eu que disse a eles que foi ela. Eu a vi ontem à noite, toda ensanguentada e alucinada. Estava escuro. Como você sabe que era ela? Sei bem o que vi. Ainda acho que ela é sonâbula mesmo. Por acaso isso é sobre a noite passada? Como você sabia? Todo mundo só está falando disso. E se você está aqui como de casta, deve estar investigando. Se você viu ou ouviu algo, eu preciso saber. Eu vi meio de longe. E eu vi também. Aquele uivo nunca vai sair da minha cabeça. Você viu um lobo? Está mais para a fera. Se avistar ele, corra. Eu terei cuidado. Então foi um lobo, talvez. Então... Essas pegadas seguem o sangue para fora da casa. Quem matou eles deve ter saído por aqui. Mas são pegadas humanas e mãos humanas ali. Não são apunhaladas. Essas são marcas de garras. Ah, só se estiver mandando para matar também. Esse descenso sanguentado não parece ser das roupas da Mater e da filha. Deve ser da roupa do criminoso. Melhor voltar até ali e contar a ela o que eu descobri. Nossa, ela está aqui do lado já. Então vamos falar com ela. Confronte Lira. Ela está com a roupa rasgada, será? Então, você descobriu o que aconteceu? As evidências que achei são conflitantes. Me diga. Duas pessoas viram a cena. Uma mulher ouviu o uivo de um lobo. Mas um homem disse que viu você saindo da casa da família coberta de sangue. É mentira! Ou um engano. Estava escuro. Então, pode ter sido outra pessoa. E tem mais. Os golpes fatais não foram de uma arma. Foram do quê? Eles se pareciam com marcas de garras. E tinha ainda um pedaço de tecido. Não parecia ser das roupas de nenhuma das vítimas. Isso... Isso é meu. Como que foi parar lá? Alguém quer dar a entender que eu fui a responsável. Me diga a verdade de casta. Uma fera matou eles, você matou eles. Só se ela for uma lobisomem, né? Uma lobi-mulher. Pare de fingir. Você matou eles. Não está falando sério. Como eu teria feito isso? Eu não tenho garras. As marcas podem ser de animais que sentiram o cheiro dos corpos e foram lá se alimentar. Mas o uivo... Significa que havia um lobo por perto? Nada mais. Era para você ter provado a minha inocência. Você sabe o que eles fazem com quem mata humanos? Eles mandam para a arena. Não vou deixar que venha aqui. Eu preciso ir atrás da Lyra antes dela machucar mais alguém. Esse não é um lobo qualquer. Não vou deixar que venha aqui. Não vou deixar que venha aqui. Uma lobo? Uma laca. Lerau. Eu sabia. Na brincadeira eu achava que ela era... Sonambula, né? Mas... Isso daí provou o contrário. Era eu mesmo. O que eu sou? Eu já vi isso antes. Um minotauro, um ciclope, uma górgona... Todos eram humanos possuídos por poderosos dispositivos, isso. Eu tive que matar todos pra detê-los. Mas você é capaz de voltar à forma humana. Você é diferente. Eu... não me lembro de ter vindo até aqui. E por quê? Eu diria que seu outro lado sabia que foi descoberto. Talvez ele tenha pensado que vir aqui era a única chance dele. O outro lado... Eu venho sonhando que estou em uma sala iluminada, amarrada, sentindo dor por todo o corpo. Mas agora, acho que isso aconteceu de verdade. Eu matei eles mesmo. Eu não me lembro de nada, mas fui eu, não é? Se você soubesse que pode ferir outras pessoas e que não poderia se conter... Não poderia parar. Você iria... Iria o quê? Pular? Eu não sei o que faria, eu jamais pularia. Óbvio que não pularia. Mas você me acusou de ter matado aquela família. E com razão. A verdadeira... Você não matou ninguém. Você não pode desfazer o que fez. Você precisa entender. Aquilo não é você de verdade. É sim. E você disse que a morte era a única saída para esses casos. E eu disse que você é diferente. Eu lembrando disso, não é parte de mim. Eu fiz coisas terríveis. É só uma parte de você. Não é tudo que você é. Eu sei como é ser parte humano e parte uma outra coisa. Acredite. Você pode viver carregando este faro. Eu não sou forte como você é. Olhe para si mesma. Sim. Você é. É mais forte do que imagina. E mais... Já me jogaram de um penhasco uma vez. Eu não recomendaria. Mas você ainda está aqui. Estou. E você também. Tem razão. Agora que sei o que está dentro de mim. Eu posso fazer algo a respeito. E sei quem pode me ajudar. Obrigada. E aí. Conseguimos evitar que ela se matasse. Conseguimos evitar ela pular, né? No caso. Tá. Emissão concluída. Ok. Vamos seguir aqui então, né? Já terminamos então mais um canto. Falta só mais essa ilhazinha aqui. Depois a gente já pode começar a fazer essa outra parte aqui, né? Esse anel maior. E aí depois a gente foca nas missões principais. No caso, a gente já está fazendo as missões principais já também. No caso, a gente não encontrou nenhum, na verdade. Preciso encontrar o doibus. Eu sou capaz de mudar qualquer um que não tenha poder para controlá-la. Isso explica sua agressividade, Leila. Eu ainda sou eu. Não sou tão fraca quanto eu penso. Mano, essas conversas que tem aí da Leila com a Letéia. É bem curioso. Bem curioso. Tá. Esse lugar aqui é só mais um desse jardim. Mas esse outro aqui não. Meu Deus. Esse lugar é muito grande. Ai. Não, mentira. Ai, caramba. A Cedra bateu ali de cara, mano. Caiu tudo torto. Não, por essa eu não esperava. Serião. Foi muito inesperado. E, beleza. Terminamos aqui, então. Mais um vídeo de Assassin's Creed Odyssey na DLC do Destino de Atlântida. E eu vou, então, instalando o vídeo por aqui já. Então, pessoas, se vocês gostaram do vídeo, né? Cliquem em gostei dos sorrisos. Compartilhem suas redes sociais para ajudar. Na divulgação do canal Assassin's Creed Tals. É... Deixa o comentário abaixo também se dá e se inscreva no canal também. Também não esqueça de ativar o sininho para receber a notificação de quando sair o vídeo novo aqui do canal. E... Convido a todos a assistir as lives que eu estou fazendo de terças e quintas-feiras, das 2 às 6 horas da tarde, na twitch.tv.tv. Enfim. Vejo vocês lá, né? Venham dar um oi lá, pelo menos. Então, pessoas, até a próxima. Falous!